But, again, to payment, and this is the time to buy me to recap it. A gente não vê se eu não sou altas times. Compartilhar la la e tirar o vento da minha cara. Ah, é verdade, eu não sou um pouquinho, então eu não sei como é tomar o set, então eu tenho que abrir a live. Primeiro, deixa eu chocar isso aqui. Ah, é verdade, eu estou numa encruzilhada de capeta querendo me comer, é verdade, esqueci disso. Ok, live, live, live. Aqui, aqui, aqui. Agora tudo também. Aqui. É, tá certo. Já sendo fraco. Deixa eu ser longe do microcontrole, porque senão vai ser só o vento do mic. Tá, deixa eu só checar se eu não caguinho no microfone. Não, 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 é, não, ah, tá, tá funcionando, ah, tá funcionando. Ih, dá ó... Tá, agora eu me lembrar como jogar esse jogo. Pera aí, ah! Oh! Oh, pera aí. Oh, negócio! Enfim 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 Espera aí, como é que é? Ah, eu cheiro de beleza Enfim 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 O que está acontecendo? Não sabemos Apenas se acima Eu vou pegar outro alólatio Rápido Eu tenho prisioneiros em seguida Coisa Mano, eu não sei porque eu acho engraçado o jeito que ele se joga. Acho que não ia ter um dialogozinho dele. Sai! Não, meu Deus, sai! Errou! Ah, é? É. Ah, tá. Ok, calma. Só não tenta lembrar como joga. Ai, morri, tá bom, ok. Na minha cabeça era o analógico de câmera que fazia alguma coisa. Oh, eu tô sentindo que a atualização piorou o FPS do jogo. O jogo tá com uma queda de FPS que, meu Deus do céu, velho. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, não. Não tá fluido. Ai. Ai. Não, não. Apenas ele. Eu vou pegar outro sentimento. Rápido. Nós temos prisioneiros indo para o caminho. Dr. Mola. Você está lá? Dr. Mola! Dr. Mola. Não está. Dr. Mola. Tá. É... Sai. 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 Ai... Fichinha resistente! Não tenho como dizer. Ai... Errou! Aí! Brilha! Não tinha visto isso aqui, isso é meu bateu! Caraca, que foda! Oh, meu Deus do céu! Ah, 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 meu Deus! Eu tenho que me lembrar que quando estou recarregando a porcaria da arma, não consigo fazer nada! Acho melhor pegar aquilo ali depois. Aie! Sai! Sai! Sai, porra! Feio! Sai! Sai, porra! Sai! Porra! Oh, cacete! Sai! Sai também! Fica sem braço, sua merda! Ah, cara! Ele não tem que conseguir dar nada! Vem! Vem pro pão, trouxa! Errou! Errou não! Palhaço! Vamos! 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 Socorro! Merda! Ah! Tem muito bicho! Errou! Cabeçado! A Não! Tive! 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 Vem pro pão! Vem pro pão! Tive! Tive! Corro! Oh! Oh! Achei que o outro ia me atacar, por isso que eu não atirei nele. Foda que eu tenho que repetir tudo de novo. Espera aí, deixa eu quebrar. Tem como quebrar isso? Tem! Ah, bem mais rápido! Toma! Toma! Errou! 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 Ah, gordo! Para dormir, vai gordo! Fica sem perna! Fica sem perna! Fica sem perna! Fica! Fica! Oh, filho da puta! Errou! Errou! Isso é bem rapidinho para um gordão, hein? Errou! Droço! Fica sem perna! Fica! 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 Errou! Tá! Fica! Ok. Agora vai, Zers. Errou! 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 Ai! 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 Sem errar! Ai! Puxa merda! Puxa merda! Puxa merda! Ah, qual é? Errou! Me deu um longento! Caralho! Morre! Eu não tenho nenhum troquinho de cura! Que maravilha! Obrigado! Morre! Morre! Obrigado! Corre também! Corre também! Corre também! Bateria de GAR! A GAR vai recarregar lentamente com o passar do tempo e também pode ser recarregada rapidamente com a bateria de GAR! Se a GAR ficar sem energia enquanto estiver segurando o inimigo, ele cairá! A GAR consuma automaticamente uma bateria do inventário se disponível! Para recargar uma indicador de energia azul na parte traseira do pescoço! Aham! Cerca também podem ser usadas manualmente na tela de inventário! Entende? Cadê o cadáver do gordão? Vem cá, você. Vai lá, droga alguma coisa para mim. Tem cara de ter coisa. Eu também. Ah, as coisas estão dentro das pernas? Pera aí. Tá, imagino que você não droga. Tá, eu acho que eu tô normal. Fica! Ah, se foder! Ah, eu tô sem bala. Vai calhar! Errou! Seu inútil! Ah! Ah! Vamo porra! Filho de bala. Obrigado. Filho de crédito. Fica apertando sem parar, não é carrega. Ah! Tá, tá estraucado ou não tá? Ah, minha vida tá cheia pra caralho. Ah! Eu preciso encontrar uma venda. Ali! Ótimo! UJC Printing. Vender. Tá, pera. Esses trecos aqui é pra vender, né? Algum homem pode ser vendido por créditos. Ah, seja a compra desse tipo de produto. Tá, isso aqui pode vender, pode vender, pode vender. Tá, isso aqui tudo é pra vender. Vende. 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 Pronto! Nossa, eu não tava aguentando mais meu inventário. Tava pequeno demais. Invalid Selection. Invalid Selection. Ah, agora dá pra meio pagar. Pera aí. Tem coisa aqui pra me pegar. Ah, final. Deixa eu injetar isso aqui agora que eu preciso jogar. Maravilha. Ah, que coisa boa, o inventário tá livre. Nossa, que sentimento de tá jogando Resident Evil de novo. Depois de ter jogado Resident Evil 2, meu Deus do céu. Acho que é por isso que eu tô sentindo que o jogo tá com FPS caindo. É porque o Resident Evil realmente tem um treco bem liso. E eu acho que é porque realmente o FPS aqui tá bem ruim. Não! Espero que eu não tenha gastado uma fortuna nisso. Ah, não foi tão caro. Ah, foi quem? Carinha, não foi tão caro. Desbloqueei um novo ataque baixo para usar o pós-bloqueio de um ataque final do inimigo. Abriu a guarda do inimigo para mais ataque. Ah, reforjado. UG Secret, The Highest Crawler. Cycle complete. Perfeito. Reconfigura a impressão com a audição de uma pega frontal para reduzir o recuo da arma, útil. Em progressão. Ah, legal! Uma empurradura. Meu. Da hora uma empurradura. Carai, meu recuo dessa arma deve ser foda para ter que ter uma empurradura. Ah, colocar mais um pente de bala. Útil. Ah, mas eu vou pegar isso daqui. Excellent choice. Excellent choice. Print finished. Maravilha. Uhum. Ok. Ah, deixa eu ver. Ah, dá para poupar eu sei também. Aumenta a capacidade máxima com células de expansão segunda mão. Aumenta a taxa de recarga H através do espalhador de calor adicionais. Rá, recarrega mais rápido. Aumenta a força de lançamento. O palvo pode ficar inferior. Ah, isso aqui aumenta o dano. Tá, eu acho melhor pegar a recarga. Ah, que da hora ele é. Um chia. Que maneiro. Da hora. Eu não tenho nada para vender. Olha só isso. Cara, ele não mora. Ah. Contra ataque. Ah. Segure o controle esquerdo para baixo para bloquear um ataque corpo a corpo do inimigo. Um bloqueio executado com êxito resultará em uma grande redução de dano. Após o bloqueio procura uma oportunidade para atacar. Ataques baixos danificam e derrubam o inimigo. Ah. Ataque corpo a corpo pesado. Pressione o botão R1 para executar um ataque corpo a corpo pesado. Um ataque corpo a corpo pesado tem um movimento longo, mas causa muito mais dano. Pode ser atingido mais inimigos e empurrá-los ainda mais para longe. Uh, caralho. A tacada de beisebol. Gostei. Ah, caralho. De um susto, filho do mar. Ai, como eu te odeio. Porra de bicho chato. Ah. Pera, tem mais alguma coisa ali. Ah. Ok. Acho que aqui era isso, né? Ah, como é que eu vou para cá? Algum caminho para cá? Ah, o foda é que não tem mapa, né? Então, tipo, não tem como eu saber para onde ir. Ah, é. Eu acho que tem, né? Ah, tá. Eu sou muito burro. Eu esqueci que tem que apertar a gente para abrir as portas. Eu estou muito acostumado com Resident Evil. Pelo amor de Deus. Caramba, eu estou muito acostumado com Resident Evil. Pelo amor de Deus. Ai, caralho. Eu esqueci. Nossa, fiquei muito tempo sem jogar isso aqui. Eu até esqueci com esse jogo que está da hora. Eu vou colocar aqui. É, é. Nossa. Uau. Oh, Deus. Eu estou flutuando. Jacob! Você conseguiu. Eu vou abrir o elevador de defesa. Ele vai te levar aqui, ok? Ok. Quem? Me desce aqui. Quem foi que olhou que eu peguei? Tá, não foi sua. Foi de quem? Não, foi dele sim. Desce, por favor. Eu lhe darei nada, o que você quiser. Eu não quero nada de você. Nós estamos apenas com um amor. Não. Não! Caralho, isso aqui foi gente? Cara, isso aqui foram pessoas? Uau. Patrícia. Vai. É difícil ter uma distância. Eu posso carregar a sua aqui. Você será? Eu vou levar aixe a tecação, bem bem e fácil. Ah, sim. Atação, não parece muito bonita. Elias. Eu estou tentando. Um dos motores tinha tirado quando eu transferi armão. Stopa o carro! Stopa! O sistema não está respondendo. Você tem que fazer isso manualmente. O que? Como? Apenas pular algo no descanso. Corre! Vamos, você filho de mal! Ai... Jacob, você ainda está com mim? Sim... Baremente. Eu preciso descobrir por que o sistema está agindo. Reset o poder lá embaixo e chegar ao outro elevador. Você está quase aqui. Outro elevador. Não posso esperar. Boa! Fala! 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 Estou gostando desse som! Ah, maravilha! Oh, caralho! Errou! Ai! Como? Toma! Gostou da tacada de bebo, seu merda? Sai fora! Errou! Toma! Morre! Morre! Bicho feio! Peraí, colocou a porra da empunhadura na frente, mas nem usa a empunhadura. Ele usa? Ah, para um fuzil... Para um fuzil... Para um fuzil... Subindo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vou ter que ficar de olho nos cantos pra essa porra desse tipo de minhaca do caramba. Sai, sai! Ah, maneiro! Errou! Errou! Eu não! Errou! Errou de novo! Boa! Morre! Morre! Braga! Morre! Morre! Obrigado! Não! Sai! 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 Porra! Bicho chato! Eu não tenho habilidade de parar o tempo que nem o Isaac tem. Ele me viu? Não! Que susto! Agora! Fica! Fica praga! Ah! Fritanada! Tritura! Ah! Quem foi dessa vez? Você? Ué! Nada! Nenhum outro, só informação! Ah, a chave! Eu acho. Por favor, não tem um bicho aqui dentro, não. Obrigado. Eu preciso de vida. Mamãe. Esse aqui é um monte. Ah, é uma parada de cura. Achei que era o fusível. Devia ter uma subiu para atrair eles. Ah, é uma parada de cura. Sai fora. Senta lá, moleque. Sai. Ah, porra. Você tocou, tá de sacanagem? Ai. Cara, eu morri. Caralho, velho. O ataque dele me empurrou, caralho. Tô vendo que essa parte vai ser foda. Tá, eu sei que você vai aparecer. Ah, não. Salvou ali. Maravilha. Maravilha. Ah, você não tem como dar execução? É porque você é gigantão. Entendi. Maravilha. Tô no meio do ninho de maricônia. Tô no meio do ninho de maricônia. Maravilha. Maravilha. Ah, de novo. Pesta. Sai. Fora. Sai. Fora. Merda. Sai. Ah, cacete. Errou. Acertou. Ah, morri. Ah, apertei o botão errado. Por que que eu tô apertando o X? É triângulo. Na verdade, não. Eu tô apertando o contrário. Não é triângulo, é X. Ô, caralho. Apertei o botão errado. É triângulo. Meu. Tá, eu tô recuperando as manhas do jogo. Pera, acabei de reparar uma coisa. Posso executar esse babaca aqui em 5 segundos. Ah. Se eu me livrar de você, eu não vou ter que lidar com os outros. Ah, maravilha. Sai. Errou. Ô. Sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Fora. Corrinha. Fora. Ai. Errou. Toma. Toma. Sai. Sai. Maravilha, tem um atras de rim, tem um atras de rim, ah, qual é, é outro deles, ah, para de sacanear minha vida, rápido, 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 rápido. Obrigado, eles não vieram. Errou! Sai! 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 Ah! Nossa! Ah, esses dois, ah, de ódio! Eu tenho que conseguir arremessar um deles na merda dos espinhos, o problema é que é a porcaria do cenário. Eles batem nas hitbox, elas cantam as hitbox nas caixas, toda vez! Os outros dois é problema, o problema é essa porra desse grandalho. Ah, que merda na verdade. Tá, resolvi um problema. Ah, os outros não me repararam, isso é útil. Seguinte! Tôerva! Tôanteneu! 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 Sai fora! Sabia que tinha chegado o outro! Sai fora! Ah, babaca! Sobreviveu? Agora, você não tem chance. Errou! Eu não! Seu merda! Inútil! Projeto! Errou! Corre! Corre! Fica sem franho! Bicho nojento. Por favor, seu merda! Se tem bem! Nossa, preciso de fusível aqui também. Ah, caralho, que porra é essa? Ah! O que acontece se eu botar os fusível aqui? É um caminho? Tá, é um caminho. Vou dar essa aqui de volta. Ah... Eu me lembro de você. Vem. Ah, você era aquele papaco que apareceu aqui pela hora, entende? Achei que era outro. Tá, eu me lembro que tinha outra porta precisando de fusível em algum canto por aqui. Provavelmente tem coisa lá pra pegar. Aqui, ela aqui. Pra onde? Eu me lembro de ter visto uma aqui. Falei que tinha. Ah, legal. Ah, conversão de energia, legal. Isso. Paravilha. Diagrama de arma scan. Eita porra! Ah, o que que eu jogo fora? Ah, isso vai me doer, mas... Pera, na verdade não, me dá arma. É, ainda tô fazendo ar cheio. Deixa eu ver. Nossa, preciso liberar mais espaço. Puts, grilão. Agora aqui ainda tá trancado. Bora. Ah, legal. Um pedaço de arma. Ah, eu preciso do... Tô ficando grandão depois de crescer, né? Descrescer, né? Diminuir. Eu canso. Eu esqueci que ele cansava. Pelo menos umas horas que ele para de correr. Eu acho que ele cansa, pelo menos. Tem umas horas que ele para de correr. Opa. Hum. Hum. Uh. Hum. 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 Ah, outro levador, maravilhoso! Eita! Eita! Elias, conseguem me ouvir? Eita! 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 Uau! Eu não consigo fazer, não tenho crédito suficiente, droga! É, mesmo que se eu vendesse alguma coisa eu não ia ter crédito suficiente para isso aqui. Ok. Não tem tempo para gastar, Jacob! Espera aí, meu filho! Eu estou vendendo umas coisas, eu estou vendendo a loja aqui, ô cara! Agora! Eu estou vendendo essas coisas! Eita! Tchau! Tchau! Para de discutir! Errou! Tchau! E você precisa encontrar uma maneira para botar o poder de volta na sua neta! Tchau, cara! Tchau! Nojento! Ah, legal! mais um. É verdade, eu tenho que usar essas paradinhas. Ok, eu tenho que usar mais esse negócio, senão eu fico sem espaço. Peguei mais um injetor, não preciso de um inventário. Estou trancado do mesmo jeito. E se eu tirar os dois, o que acontece? Agora estou com o inventário realmente cheio. Passa pra cá. Ah, é um criminoso esse aqui. Detente. Não é só uma informação, dude. Que diversão, hein? Ah, caralho! F***! 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 Que estranho! Boa, bebê! Errou Vem cá Vira, carimuí Eu errei E se eu derrei Agora vai virar Ah, porra, não virou de novo? Agora vira Ah, não, você não Ai Rapidinho, miserável Vai, se ferrar, meu bosta Toma Toma Eu acho que eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Vamos lá. 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 Morre. Ai. Virou porém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fora. Fora. Fora também. Aê. Caraca. Vamos lá. 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 yahoo. Alas, você está certeza de que isso é o certo? Ai! Você, você pode cair um chão, e ele pode voar. Nós podemos fazer isso, nós temos que ficar juntos, ok? Obrigado. Eu vou tomar minhas chances. Uma palavra de sujeito, não confia em nós. Ele não é o que ele parece. Eu sinto, Jacob, eu não tinha ideia de quem ela era. Eu pense que você sabia tudo sobre esse lugar. Sim, eu pensei que eu também. Então, o que agora? Agora você está caído no centro do que significa que eu posso chegar no trame, mas você não pode. Fiz. Olha, é tudo bem. Eu preciso você ir para o processo de desigualdade, ok? O que? Contate-me com um pouco. Data transferido. Espera. O que foi isso? É apenas um pouco de algo para te ajudar. É apenas confiante no plano, ok? Eu te vejo em breve. Ah, caralho. Abre! Porta. Ah, que divertido. Ah, caralho. Ah, caralho, amor! Tchau, tchau. E aí, amigo? Errou. Errou de novo. Vai se ferrar, seu merda croto do cara. Errou o hit. Errou. Perdeu um bracinho. Morre. Ah, que porra foi essa que eu acabei de ver? Ah, é verdade, peraí. Peguei a parada dela, não peguei? Ah, mas não tem nada. O integrante do grupo terrorista Via Exterior demonstrou a habilidade na invasão de redes e sistemas de segurança, procurada com vários mandatos pendentes, incluindo o super suspeito de envolvimento de um recente incidente em Europa. Muito perigoso, não abordar. Ah, eu estou chegando na trama agora. Eu vou ter que ir embora de onde você chegou. Ah, eu vou ter que ir embora. 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 Eu vou ter que ir embora. Ah, eu vou ter que ir embora. Ah, eu vou ter que ir embora. Sai de mim pra aqui, caralho! Sai, bora! Não, não, a bola acabou, não tem merda! Sai! Recarrega essa porra! Arrgh! Não. Não. E aí, amigo? Bom! Ai! Ferral! Vai! Toma no cubo! Morre! 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 Porcaria! Pronto! Troca! Ah! Tá bom! Ah! Espera! Escute claramente, Jacob. A venta no lado do lado vai te ajudar a gastar processos. Eu não estou aqui! Coisa da sua imaginação! Ele saiu dali. Ok! Que porra! Morre! Trouxa! Oh my gosh! Eu acho que tinha alguma coisa ali. Que susto! Ah! Oh! Você voltou! Ele é um bobosinho maravilhoso! Te amo tanto! Sabia? Eu acho que não tenho como passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, caralho. Tchau. 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 O que é isso que significa? Eu trabalhei lá embaixo, coletando pesquisa, você pode dizer. Eu fiz algumas fotografias. Os softwares que estão lançados para a sua calla irá atrasar quando você chegar perto. Folha-los e você vai chegar ao Dome. Então o que? Eu vou pegar você na estaciona de trans, fácil de fazer. Ok. Eu vou estar em contato. Ok. Não, você não vai. Você vai na terra, cara. Não tem sinal até chegar ao Dome. Ah, eu acho. Tem alguma coisa que você não me disser? Ah, queria uma parada de venda aqui. Ah, tá me dando bala. Isso não é bom sinal. E lá vamos nós. Habitat. Ah, vou eu descer de novo. Certo. Ah... Onde está a gravidade? Meu! Ah, legal! UGC Printing at your service. mais... Uh, Dengodific... Caralho, matar esses robôs vale muito a pena. Hum... Caralho, o Dengodificador custa muito. Agora eu consigo fazer você. UGC Printed, a maior qualidade de qualidade. A maior qualidade de qualidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança Tchau, tchau. 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 Oh, meu Deus. What the hell was that? Oh, meu Deus. Entry 21C. Guards on rotation. I've got to make this quick. Here's a pipe. Leads to tank six here. I don't see any access. I've got to find a way inside. I don't see any access. I don't see any access. I don't see any access. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 I need to find another way. Tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Talvez ela ainda pode nos salvar. Se você achar isso... ...e sair daqui daqui. Boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Stand by. Prins finished. Tchau, tchau. 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 Eu não vou. Cidade de ciclo em progress. O que é? Vámonos. Anámonos detectados. Vámonos 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 detectados. Oh, isso stinks. Ah, eu acho que eles estão indo para o caminho. Pressure check complete. Releasing gate valve. Releasing gate valve. Oh, oh, oh. Ah, não. Ah, ah, ah. Dejamos. Vai, vai. Tchau, tchau. 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 I hate this fucking place. 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 I hate this fucking punkt. I hate this fucking często, I hate this fucking place. Obrigado. 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 Elias. Eu consegui. Combinado. Certo e claro, mano. De boa tempo também. Eu estou perto. Obrigado. Ok, eu tenho a atenção na estacion. Eu te conheço. Não é tão rápido. Veja aquela construção de oxigênio? Tem uma estacionada de segurança dentro. Você precisa chegar lá para levantar o lockdown no dom. Você não pode ter estacionado antes de fazer. Eu tenho a sensação que você estava me dizendo tudo. Eu tenho a sensação, não me enviar. Eu tenho a sensação de se vejo há muito tempo. Eu tenho a sensação de se verão. Eu tenho a sensação de se verão lá para levantar o assassino. Eu tenho a impressão de se verão lá para levantar as coisas daqui. Eu tenho a sensação de se verão de se verão lá para levantar o caos aqui. Você não vai fazer tambémノmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 UGC Printing For all your needs 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 For all your needs